Que nada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Jê Ruivo tá hoje, Jê Ruivo tá aí, nunca dei mole pro rádio, tô capacitado com inteligência, nada melhor que no reggae ter o Bob Maré como referência, papo de rap, só trampo foda, só melhora em ideias MC, levo no peito os mais pequenos e se dança a botagem mano, bro, criminalty, foco e estilo, sempre tranquilo, paz e liberdade total, inspiração do pagode raiz, joga Martins fundo de quintal, porta pro funk, vamos adiante, vem dar mole pra fofoca, Pujo mais gigante, sempre constante, Marcio Sidney toca, MPB, sua melhoria, essa é hino em todo o Brasil, elas eu pude aprender, com Caetano, Tijavan e Gilberto Gil, esse é o país que eu quero, com mais caneta, caderno e menos fuzil, honrar a nossa bandeira, saber dar letra, pra trama dar mais gentil, esse é o país que eu quero, com mais caneta, caderno e menos fuzil, honrar a nossa bandeira, saber dar letra, pra trama dar mais gentil, cada um no seu sucesso, vivendo certo, cada um no seu acesso, Mais amor e mais progresso, no dialeto, na ordem com o universo, sem dar vacilo, sem dar de fraco, ergue as cabeças sempre, não pense baixo, pense bem alto, use a fé, vai em frente, fale pra Deus, peça pra Deus, que Ele irá te ajudar, para obter boas coisas, primeiramente é saber escutar, Se tu tá lá só uma fase, é passageira, já já vai passar, nunca desistra da vida, é ela te usando pra tu prosperar, boto é páreo, carro não é nada, e se tu ganha com os dias, nada se paga, nem se compara, com o amor de família, Tá ligado né, esse é o DJ ruivo porra, terror dos modinhas, tá maluco? Tô capacitado com inteligência Nada melhor que no reggae ter o Bob Maré como referência Papo de rap, só trampo foda, só melhore ideias MC